Relatos e histórias envolvendo casas assombradas. Vozes no meio da noite. Isso aconteceu comigo quando eu tinha por volta dos meus 16 anos. E eu e a minha família não somos do tipo que acredita em fantasmas, assobrações ou nos assustamos com facilidade. Desde que eu era criança, sempre fui do tipo de pessoa que, em filmes, vai em direção ao perigo ao invés de fugir deles. Meu quarto fica em frente ao nosso quintal, que era bem grande. Sempre havia um gato escorrendo e fazendo barulho durante a noite. Acabei me acostumando com esses sons aleatórios. Em uma noite, por volta das 21 horas, comecei a ouvir uma voz. Não conseguia compreender o que ela dizia, mas percebi que estava meio abafada. O som daquela voz foi a coisa mais assustadora que eu já tinha ouvido. Parecia que saia diretamente de um filme de terror. Era uma voz muito profunda e demoníaca, que ficava cada vez mais próxima de mim. Ainda não conseguia compreender o que dizia e parecia vir de dentro do meu próprio quarto. Fiquei apavorado, mas curioso ao mesmo tempo. Cerca de 10 minutos, a voz parou. Juntei o resto de coragem que eu tinha e saí do meu quarto. Fui até a cozinha e peguei uma faca. Olhei no quintal, onde tinham cerca de 40 roseiras e árvores frutíferas por todo o lado. O suficiente para que quem estivesse pegando uma peça em mim, pudesse se esconder. Procurei em todos os arbustos por alguém, porém não encontrei nada. Voltei para minha cama. Já eram cerca de umas 3 horas da manhã, quando aquela voz retornou. Dessa vez, estando bem alta e clara. Parecia estar bem ao meu lado, me observando dormir. Estava com muito medo para me virar. Tento girar, mas nada acontece. No momento em que estou me virando, aquela coisa faz um rosnado profundo. Quando eu olho para onde aquele som estaria vindo, não havia ninguém. Só estava eu em meu quarto. A voz claramente vinha do quarto. Fiquei paralisado de medo. Essa coisa parecia estar andando em volta de mim, falando comigo. De alguma forma, eu sabia que era uma loucura. Não queria me mover. Eventualmente, acabei me levantando da cama. Aquela coisa ficou louca. Gritou comigo. Achei que fosse morrer. Corri e me ajoelhei no canto do meu quarto, olhando uma sala vazia. Mas senti essa coisa andando pelo meu quarto. Não sei quanto tempo fiquei naquele canto, mas pareceu uma eternidade. Cada vez que eu me movia um pouquinho, aquela coisa rosnava e fazia sons estranhos. Depois do que pareceu uma eternidade, corri para o outro lado da casa e consegui acordar minha mãe e meu padrasto. Os acordei gritando e chorando. Eles acharam que tinha alguém invadindo a casa pela forma histérica a qual eu estava. Minha mãe tentou me acalmar, dizendo que apenas tive um pesadelo. Mas não adiantava me acalmar. Eu sabia o que tinha ouvido e eu não estava louco. Implorei para que eles verificassem o quarto. Minha mãe ficou brava comigo, mas disse que até dormiria em meu quarto comigo, caso aquilo ajudasse. Quando ela viu meu quarto e fechou a porta, o som voltou. Esse som ficou tão alto que meu padrasto ouviu do outro lado da casa. Ele veio correndo em direção ao meu quarto, abriu a porta e nos tirou daquele quarto, perguntando o que era aquilo. Até esse ponto, meu irmão também tinha ouvido. Agora, ele é meu padrasto, estou armado com uma faca e um taco de beisebol no meu quarto, pensando que encontrariam alguém. Quando eles entraram no quarto, o som parou. E a sala ficou quieta novamente. Nunca fui uma pessoa que acredita num sobrenatural. Nunca tive medo do escuro ou coisa do tipo. Mas esse evento marca tanto eu quanto minha mãe. Pare com isso, vovó. Minha tia e meu tio moram na casa da minha falecida bisavó. Cerca de uma noite atrás, em que estava passando naquela casa, todos estavam na sala da família com meus primos. Então a porta do corredor se abriu e a luz se acendeu. Minha tia disse, pare com isso, vovó. Então a luz se apagou e a porta se fechou. A janela. Há impressões digitais do lado de fora de minha janela. Surgiram mais durante todo o inverno. Não entendo como isso acontece, já que eu estou no terceiro andar. A senhora do teto. No meio da noite, com uma certa frequência, eu e meu colega de quarto, ouvimos os armários da cozinha se abrindo e se fechando. Algumas vezes eu voltava do trabalho e encontrava coisas que eu não tinha comprado. Eu era solteiro na época, assim como meu colega de quarto. E encontrávamos latas sujas de feijão e ingredientes para receitas que nenhum de nós nunca fizemos. Coisas sumiam aleatoriamente da cozinha. Uma noite em específico foi bem assustadora. Meu colega tem paralisia do sono, o que já é assustador por si só. Porém, em uma noite, ele acordou paralisado e viu uma mulher que vestia roupas esfarrapadas que estavam em cima dele, apenas o olhando. Depois de um tempo, ela saiu da sala. Na mesma noite, minha namorada da época havia dormido nesse apartamento. Ela acordou porque notou que havia alguém no quarto. Ela estava apavorada e não conseguia fazer nenhum som, apenas olhava para aquela pessoa. Acordei alguns segundos depois porque ouviu a porta do quarto bater e ela estava sentada. Conversamos com meu colega de quarto no dia seguinte e ele escreveu exatamente a mesma coisa que minha namorada havia relatado. No corredor do apartamento, havia uma escutilha que estava lacrada quando nos mudamos. Acreditamos que já estava assim bem antes de morarmos ali. E estamos convencidos que aquela mulher foi assassinada no apartamento e seu corpo estava escondido no teto. E agora ela vive para assombrar o apartamento. Havia mais alguém comigo em minha casa. Em uma noite, quando eu estava no meu quarto, ouvi a porta da frente de minha casa se abrir. Agora, meu quarto é muito próximo da entrada, do lado da escada. Então, sou sempre o primeiro a ouvir quem entra e ver os passos subindo. Também tínhamos portas duplas que eram pesadas e barulhentas. Quando eu vi a porta da frente se abrir, olhei diretamente para ver se alguém subiria as escadas. E então, meus irmãos mais novos começaram a gritar, dizendo que o papai estava em casa. Eles correram escada acima para procurá-lo. Minha mãe também foi. Um tempinho se passa e todos descem correndo. Meu irmão mais novo está chorando e todo mundo estava em pânico. Ninguém havia entrado em casa naquele momento. Por mais que todos puderam ouvir, alguém subir as escadas. Muitas coisas estranhas aconteceram após isso. Jessica Meu filho conversava com uma mulher chamada Jessica em seu quarto. Ele nunca conhecia alguém que tinha esse nome. Então, não tenho ideia de como ele conhecia esse nome. Após isso começar, diversas coisas estranhas também aconteceram. Torneiras se abriam sozinhas, o que acabou causando um grande vazamento em casa. Comecei a ver uma figura escura em nossa escada. E em diversas vezes, me senti observada por alguém. Mesmo que naqueles momentos, somente eu estivesse em casa. Em outras ocasiões, ouvimos risadas ou choros de uma mulher. E até mesmo, portas se abrindo. Meu filho constantemente me perguntava se eu ouvi algo. Acordava de noite, assustado. Mesmo que não houvesse motivos para aquilo acontecer. Acho que Jessica estava apenas triste e solitária. A casa do arquiteto A casa em que cresci era, sem dúvidas, assombrada. Ela foi construída por um arquiteto de Nova Orleans. Depois que seu filho havia morrido por um bonde em uma manhã nublada. Ele construiu a casa para fugir de sua antiga residência, que era no subúrbio urbano. Na minha infância, diversas coisas aconteceram. Especificamente no meu quarto, que, posteriormente, vim a descobrir que foi naquele cômodo que o arquiteto havia tirado sua própria vida. Há duas histórias em específico, que são as mais atípicas que eu já vivi. A primeira, aconteceu no quintal da frente de nossa casa. Eu estava jogando futebol com meus irmãos e alguns amigos da vizinhança, quando a bola rolou para debaixo da casa. Nada demais. Rastragei até lá para pegar a bola. Eu já tinha feito aquilo diversas vezes, pois aquela parte da casa não era coberta. Quando saí, notei, quando olhei em direção à janela do meu quarto, que havia alguém lá. Era um senhor de idade, muito bem vestido. Ele olhava, ele olhava diretamente para mim. Ele colocou o dedo indicador sobre os lábios e fez sinal de silêncio com a boca. Corri de volta para onde estávamos jogando. Nunca contei o que tinha visto para ninguém. Tenho certeza de que estava visivelmente apavorado. Porém, continuamos jogando, como se nada tivesse acontecido. A segunda história aconteceu no próprio quarto. O local tinha a área principal, onde estava minha cama e um sofá. Também havia um corredor com armários e um banheiro. Em um sábado de manhã, eu e meu irmão, estávamos limpando o banheiro. Antes de irmos a um acampamento de verão, nota que a porta do quarto estava fechada. De repente, ela começou a bater no guincho, na qual ela estava trancada. Então ouvimos, claramente, uma voz rouca, susurrar. Saia! Saímos de lá imediatamente e corremos escada abaixo. Contamos à minha mãe o que tinha acontecido, mas ela disse que poderia ser meu irmão. Nas próximas semanas, dormi na sala de estar. Outras coisas pequenas chegaram a acontecer durante o período em que moramos lá. Mas eu acabei me acostumando com aquilo. Tínhamos quase a mesma idade que o filho do arquiteto havia quando tinha falecido. O que era assustador e triste ao mesmo tempo. Não acredito em fantasmas, mas o que aconteceu naquela casa, eu não consigo explicar. Não acredito em que moramos lá.